Oi pessoal, tudo bem com vocês? De volta aqui no canal e hoje um vlog, um vlog para mostrar a minha rotina de um dia de semana, né? Hoje é sexta-feira e eu vou gravar um vlog para vocês. Vamos lá? Bom gente, é isso aí. Eu espero que a imagem esteja boa, né? Na medida do possível. Hoje vai ser um daqueles vloginhos que eu sempre ouço comentários carinhosos a respeito desses vlogs que eu vou conversando aqui com vocês, tentando mostrar um pouco do meu dia a dia. E aqui nessa minha nova fase aqui eu ainda não fiz, né? Algo assim. Tive aí algumas tentativas de engrenar nesse canal novamente, mas ainda não peguei o ritmo, não é? Hoje então é uma sexta-feira de uma semana que eu trabalhei todos os dias. Graças a Deus eu tenho trabalhado bastante todos os dias e chegar, né? Aquele pensamento que eu continuo tendo, que é chegar ao final da semana, né? Nesse dia de sexta-feira com sentimento de missão cumprida, de cansaço sim, que parece que o cansaço vai acumulando durante a semana e chega sexta-feira e você está bem cansada. Mas de com certeza de sentimento bom, de dever cumprido, de bênção, né? De ter uma semana de trabalho em que tudo deu certo pela graça de Deus. Então é assim que eu começo, né? Começo e vou terminar essa sexta-feira com um sentimento de gratidão. Quero aproveitar também pra comentar com vocês que eu ainda tô na tentativa de retomar sim o canal, me animar pra gravar esses vídeos, que é algo que eu gosto, algo que me faz bem. E, enfim, né? Não adianta falar que falta estímulo, que falta tempo. São coisas que eu preciso resolver comigo mesma e retomar. Mas eu quero dizer pra vocês que eu fico muito feliz quando eu recebo os recadinhos, os pedidos. E, Jana, volta sim, a gente sente falta, a gente gosta e tal. Então, por vocês, eu acredito que vale a pena enfrentar aí as dificuldades e continuar fazendo as minhas tentativas, né? Eu creio que uma hora eu consigo animar. Não sei se eu consigo voltar a ser aquela Jana de postar três vídeos por semana. Meu Deus, eu já trabalhei pra esse YouTube, viu? Três vídeos por semana, fazer direto, enfim. Não sei se eu consigo isso ainda, quem sabe um dia. Mas eu quero sim ficar animada e fazer os meus projetos aqui de vídeos e colocar minhas ideias pra fora. Então é isso, vamos lá pra essa sexta-feira! Pra vocês conhecerem um pouquinho da paisagem que eu vejo todos os dias, é encantador, gente. Eu trabalho aqui nas cidades ao redor de Beto, né? Que é uma cidade onde eu vivo. E a paisagem aqui é incrível, é incrível! Eu falo que combina muito com o sertanejo. Eu coloco o sertanejão aqui e vejo essas paisagens muito verdes, muito, né? Nessa época do ano, tudo muito vibrante as cores. Então, eu sou apaixonada, assim. Você já se inspira logo de manhã, só de andar, só de ir de caminho ao trabalho. É muito lindo mesmo. Bom, eu tô chegando aqui no meu trabalho. Fica a 12 minutos de casa, muito rapidinho. E eu continuo com aquele pensamento de que não expor os trabalhos, né? As casas das pessoas pensando que eu não gostaria que alguém fizesse isso com a minha casa. Então, eu volto daqui a um tempo, né? Volto daqui a algumas horas de trabalho. Eu volto pra contar pra vocês como que foi, se tem algum caos de house cleaning pra contar. E assim nós vamos ver o que mais que tem nesse dia. Olha a situação dela, gente. São 3h15, das 9h às 3h. Eu trabalhei, tô saindo agora. Tô aqui indo em frente à casa da mulher. Mas tô saindo agora, trabalhei assim, igual gente grande. Mas, nossa, muito feliz, gente. Como é bom trabalhar num lugar com pessoas boas, generosas, atenciosas. Sabe? Que dá aguinha saudável pra você sair, pra você ir embora. E olha o que ela me deu. Eu tô tão apaixonada. Olha aqui. Olha onde que fica meu celular. Mas ela me deu esse coisa lindo aqui, gente. Eu amei. Eu amei. Falei pra ela que eu tô estudando. Falei ainda. Que eu tô estudando pra ser maquiadora. Aí ela, ah, então eu vou te dar outra coisa. Aí me deu um outro espelho que tem luz também. Gente do céu, que benção, né? É assim, fechar a semana com chave de ouro. Graças a Deus. Maravilhoso. Então é isso. Agora vamos pra casa, porque o marido chegou. Eu acho que já chegou. Depois de uma semana trabalhando fora. Então a gente vai lá, que tá com saudade, né? Matar a saudade do marido. E é isso. Glória a Deus, gente. Maravilhoso. Olha esse lugar aqui. Esse aqui é a região que eu tô trabalhando. Olha aqui. É tudo assim, no meio do mato. Coisa mais limpa, gostosa, fresquinha. Ó, e deserto. Não passo um carro, ó. Só eu aqui. Ai, mas é isso. Let's go to battle. Bom dia já de sábado, continuando o nosso vlog, gente. Ontem eu não consegui gravar mais nada. Eu cheguei em casa e desmontei. Comi e fiquei muito cansada. A mamãezinha aqui, gente. A mamãezinha. E aí eu falei, amanhã eu continuo esse vlog. Então hoje nós vamos continuar esse vlog. Porque hoje é sábado. Eu amo sábado. Agora já são quase 10 horas da manhã. Agora que eu tô levantando, me trocando aqui. Vou tomar um café. E vou aproveitar esse dia. Porque tá lindo. Olha aqui. Vamos abrir aqui comigo? Tá lindo. A Júlia tá dormindo aqui, ó. Porque sai da cama dela e vem pra cá. Porque é mais gostoso dormir na cama da mamãe, né? Olha isso, gente. Que dia colorido. Que dia lindo. E hoje eu vou aproveitar com as crianças. Já que eu tô sem carro, meu marido foi trabalhar com o meu carro. Não posso sair mesmo. Então eu vou dar uma limpadinha na casa. Depois eu vou pra piscina. Olha aqui. Eu falei baixinho o quê? Eu escuto você falar piscina. Você não tava dormindo? Como que você escutou? Você escutou a mãe falar piscina? Você quer ir na piscina? Então vamos levantar. Tchau. 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 Gente, acabando o dia por aqui. Olha aqui. Já vai dar oito horas da noite. E acabou no dia. E eu não fiz nada de diferente, né? Não fui na piscina. Eu só limpei a casa mesmo. Fiz uma receitinha que em breve eu vou fazer. Vou gravar aqui pra vocês que é de coxinha saudável. Recebi uma visita que por incrível que pareça eu esqueci de gravar aqui pra vocês. Eu tenho certeza que muitas pessoas iam adorar ver que é a Carol Guijá que tava aqui em casa um pouquinho. Foi maravilhoso. Tomamos café juntas. E aqui é isso. A Júlia tá ali no parque aqui do estacionamento aqui do condomínio brincando. E eu tô aqui vendo e vim finalizar esse vídeo. Porque realmente esse sábado foi assim. Sem muita coisa pra fazer. Vida tranquila, normal. É só limpar a casa e descansar. E passar agora o resto do dia descansando mesmo. Então fazer o que, né? Eu vim aqui finalizar esse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão entender que tem dia que é assim mesmo, né? A gente não tá tão animada pra fazer muitas coisas. Mas podem ter certeza que quando eu tiver alguma coisa bem legal pra mostrar, eu venho fazer um vlog bem legal pra vocês. Tá bom? Mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog aqui no canal. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Comenta, né? Deixa aí o seu recadinho aqui nos comentários. E se não é inscrito no canal, inscreva-se pra acompanhar mais vídeos. Porque estamos nos animando pra colocar mais vídeos aqui. Tá bom, gente? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!